A você aí que já fez o curso de eletrônica básica, tá sabendo que a gente tá com uma novidade, curso de conserto de som. Imperdível, tá? Todo mundo fazendo, só falta você. Se eu fosse você, não perder essa oportunidade mesmo, não. Olha só, meus amores, curso de eletrônica chegou, aí você quer se aprimorar mais, quer saber muito mais, então chegando o curso de conserto de som, né? Exatamente. Curso consertificado, meus amores, vocês assistem quantas vezes quiser, né? Da onde estiver, exatamente. O link a gente deixa aí embaixo, se eu for, se você não perder essa oportunidade. E vem com a gente, vem! Olá, prazer, sou Rose Costa. Olá, príncipes e princesas, amores e amoras, tudo bonzinho a vida com vocês? Então, espero que sim, se não tiver que ficar. Pra quem não me conhece, meu nome é Rose Costa, acabei de falar, né? É um prazer, uma alma muito grande estar com vocês, vidinhas. Mas, meus amores, deixa eu te falar, me ajuda a chegar a 200 mil inscritos! Falta isso aqui, só falta você se inscrever. A gente chegando lá, vidinhas, a gente vai fazer um sorteio. Sorteio, Rose, é exatamente numa TV de 50 polegadas, tá bom? Vira o ímã, meus amores, a gente tá com promoção no nosso curso aí. É exatamente, super promoção de novembro, o mês todinho de novembro. A gente tá com promoção no curso de conserto de som. Mas, primeiro, a gente tem o curso de eletrônica básica, a gente deixa o link aqui embaixo. Depois que fizer o curso de eletrônica básica, aí sim, o curso de conserto de som, tá bom? Exatamente, o mês todinho, o curso de conserto de som em promoção. Menos de 100 reais, tirou 100 reais, tiramos 100 reais do curso. Tá apenas 97 reais à vista, tá bom? E olha só, bora comigo, vamos fazer o que, Rose, nesse vídeo hoje, Luria? Meus amores, vamos fazer um amplificadorzinho, é, pra você também que não viu ainda, você que quer ver. Modelo novo de amplificador, tá bom? Exatamente, novato, já tá antigo, bora lá ver. Dá a mãozinha, né? Bora lá. Sim, não eu. Ô, Renata, vem com a Zé Lina, vem, 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 vem. E quem lembra aí, meus amores, que eu falei que sempre ia falar de um canal, né? Então, eu tô falando do canal do meu amigo Niva, hoje, exatamente. Beijo, Niva, obrigado pela companhia, tá bom, meus amores? Super inteligente, meus amores, altos projetos, legais demais. Pra vocês irem lá conhecer, fazer uma visita, ajudar, né, o canal dele, vou deixar o link aí embaixo, viu? Exatamente, conto pra você, o link tá aí embaixo. Obrigado pela companhia, meu amigo Niva, e bora nós! Oi, galerinha, eu tô mandando vídeo também aí pros comentaristas do nosso canal aí, olha lá, ó. Meus amores, se eu não comentei seu nome, é porque também, às vezes, não tá nem o nome aparecendo, né? Tem um e-mailzinho lá, arroba, uns números e tal. Aí, coloca seu nome nos comentários pra gente mencionar, tá bom? Então, agora eu vou mencionar, mandar um super oi pro meu amigo Wilson Cruz. E também pro Juscelino Pereira, olá. Emerson Brasil. Né? E o Adilson Barbosa. E pro José... José Nildo Santana, tá bom, galerinha? Muito obrigada pela companhia, e bora dividir o... Vidas, vamos começar o nosso projeto, nosso amplificadorzinho aqui, ó. As peças aqui, ó, pode ver que... Vou escolher isso aqui, as peças de sucata, vidas, tá? Usando de peças, já sucateada. Aqui estão todas boas, que eu tiro de sucato, ó, pra aproveitar, né? Projeto aí, ó. O capacitor que eu vou usar vai ser mil por cinquenta volts. Mil microfarad por cinquenta. Esse aqui é, mas eu vou procurar um que tem a perna maior. Ó, tem um mil por oitenta aqui, ó. Mil por oitenta volts. Vou usar ele. Vou deixar aí nas descrições pra vocês. Mil microfarad por oitenta volts. Vamos usar esse capacitor, que é de sucata. Tô usando também essa sucata aqui, dessa placa, ó. Vou tirar daqui. É um K. Existou um K. Vou procurar uma aqui. Aqui nessas plaquinhas que tem. Olha aqui, ó. Não, deixa eu ver. Resistou de um K aqui, ó. Vou tirar ela aqui, vidinhas, ó. Resistou de um K. Tá? Que é marrom, preto e vermelho. Tá bom? Vou tirar aqui ela. Pra gente fazer nosso projeto. Tá? Prontinho. Aqui, caiu aqui, ó. Opa, tá quente, viu? Nossa registorzinha aí, ó. De um K. Beleza? E agora o que a gente vai usar é um potenciômetro. Olha que coisa que eu estou usando aqui. Ah, não. Das peças, essas aqui. Que eu estou usando um novo é um potenciômetro. Pra não ficar com chiadeira, né? Eu estou usando um de 10K, tá? Mas você pode usar também de 50K aí. Beleza? Usando um de 10K aqui. Olha lá. O que mais que a gente vai precisar, Rose? Olha lá. Meus amores, vamos estar usando também o transistor aí, ó. 51,98. Também que é usado de sucada, tá bom? Olha lá. Dá pra ver que ela já é usada. É só nós fazermos aqui nosso amplificador. Beleza? E vou aqui, vamos começar nosso projeto aqui. Organizar eles, belezura aqui. E vamos precisar também de um dissipador. Pra ver se for calor, né, vidinhas? Vou precisar de um dissipador. Precisa ser grande, não. Esse daqui acho que já dá. Vou usar esse aqui. Qual, qual, qual. Deixa eu ver esse aqui. Vou usar esse. Tá bom? De dissipador de calor. Guarda esses aqui pra gente fazer nossos projetos com ele. Tá? Olha lá. Então, agora eu vou fixar, meus amores, nosso transistor aqui no dissipador. Aqui, o parafusinho já tá aqui, ó. Vamos fixar nosso transistor aqui. Beleza. Tentar aproximar mais vocês. Porque minha câmera não dá zoom. Beleza? Depois eu vou fazendo assim, aproximando pra vocês verem. Tá. Então, agora o que a gente vai fazer? Olha só. Vou pegar minha hernia, meus amores. Meu resistor. E ligar da primeira perna. Ó. O transistor tem três pernas. Base. Coletor. E emissor. Tá? Então, vou dar da base pro coletor. Da primeira para a segunda. Vou soldar aqui. Assim que eu acho que a minha solda que eu perdi ela. Achei aqui. Vou pular ali. Perala aqui. Vou colocar. Ops, tá quente. Tá. Primeiro, se você quiser, segura com alicatezinho pra não esquentar a sua mão, tá? Do base para o coletor. Da primeira para a segunda. Agora, a gente vai vir com o nosso capacitor, tá? O capacitor tem o positivo, que é essa parte, e o negativo, que é essa daqui. Então, a gente vai vir com o nosso positivo aqui, ó, dela. Vou tentar fixar aqui, pera lá, que eu vou tentar entortar aqui. Ó, o positivo do capacitor, coloca aqui na primeira perninha, tá? Que é no base aqui, ó. Tão vendo aí? Da primeira perna. Agora, o negativo aqui, ó. Vou puxar para cá a perninha do negativo também, tá? Olha lá. Espanhar aqui. Colocar um fiozinho do negativo, que eu vou soldar aqui no negativo do capacitor. Do negativo do capacitor, eu vou soldar aqui, ó, no meio desse potenciômetro aqui. Lembrando que o potenciômetro vai estar voltado para mim nesse sentido. Aí, se eu virar, olha só, vai ficar aqui, ó. Agora, eu vou soldar aqui no meio. Soldar aqui, ó, a segunda perninha do potenciômetro, segunda do meio. Beleza. Agora, eu vou vir com outro pedacinho de fio. Apanhei ele. Vai aqui agora, dessa primeira perninha aqui. Se eu não tinha soltado para mim, ele seria a primeira perninha aqui, ó. Tá? Do meu lado agora, que fica o lado direito. Vou soldar aqui. Ficou do meu lado direito a perninha. E vou soldar aqui, ó, na terceira perninha. Aqui, ó. Nosso transistor, na terceira perna. Simples, né, meus amores? Beleza. Agora aqui, agora que eu vou vir aqui, ó. Olha lá, meus amores. Agora eu venho com a nossa plaquinha aí, ó. Decodificadora, tá bom? Caso a encosa também quer uma plaquinha dessa, tá? Lá no meu link aí embaixo, meus amores, na descrição. Aí embaixo fica o link da plaquinha, tá bom? Aí, olha só. Vamos jogar nesse amplificador aqui. Exatamente. Fazer sair som da plaquinha nesse amplificador. Porque a placa é decodificadora, tá bom? Não é amplificada, tá? No caso aí, tá explicado pra vocês, né? Beleza. Então, bora aqui. Olha só. Tem um canalzinho de áudio aqui, ó. Nela aqui, que é canal R, canal L, né? E o negativo. Aí a gente vai pegar, juntar aqui, ó. Canal R e canal L. Vamos juntar eles. Olha lá. Aí, onde que a gente vem aqui, Rose? Colocar esse fio aqui por baixo dele, ó. Tá ligado? Vamos ligar aqui, ó. Nessa perninha do potenciômetro que não tá ligado nada. Vamos soldar aqui. Exatamente. Canal R e canal L tá ligado aqui no potenciômetro, tá? E agora a gente vai vir com o GND. Tá? O GND e vamos ligar aqui no negativo. O negativo vai ligar aqui, ó. No U. Na terceira perninha do transistor aqui, ó. Beleza. Ó, até fixei aqui pra ficar melhor pra gente trabalhar, tá? Ó, olha lá. Beleza. Agora eu vou vir juntamente com o alto-falante, tá? Aqui a gente vai fazer o quê? Vou pegar o negativo do alto-falante e vou aqui no coletor, que é a segunda perninha. Aqui, ó. No coletor. Que é o meio aqui. A perninha do meio aqui, ó. Do nosso transistor. Tá? A segunda perninha dele. Vou colocar o nosso negativo lá. O nosso positivo do alto-falante vai ficar solto, tá? Deixa ele solto e agora a gente vai ver com a nossa fonte. Coloca o fio da nossa fonte 12 volts, tá? Então, olha só. O negativo da nossa fonte, vamos ligar aqui, ó. Tá vendo esse transistor aqui, meu amor? O transistor, a terceira perninha, tá? Que é no emissor. Base, coletor, no emissor aqui, ó. Terceira perninha, ligar o negativo da fonte aqui, tá? E o positivo da fonte, eu vou juntar juntamente com o fio do alto-falante, do positivo, que ficou solto. Beleza? Aqui, ó. E essa ligação que eu vou fazer aqui. Vou ligar o aparelhozinho, meus amores. O aparelho você pode ligar diretamente na fonte, ó. Mais ou menos na fonte, assim. Bora lá ligar, então. Vou ligar tudo aqui junto na fonte. Liguem certinho, vidas, pra vocês não errarem no queimar a plaquinha de vocês, tá? O mais no mais e o menos no menos na fonte. Já fez o barulhozinho aqui no alto-falante, ó. Uou, na rádio. Só tem bravizinho aqui. Olha lá. Tá vendo que saiu o som aqui no alto-falante, ó. Dá pra não encostar aqui, tá? Colocar aqui um pendrive. Um pendrive. Olha, pra cá abaixa. Pra cá aumenta, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Beleza Beleza, agora vamos colocar um bluetoothzinho Tirar o pendrive Colocar o bluetooth aqui Colocar lá o bluetooth e conectar aqui Conectado aí, ó Amentar 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 Ai, Rose, fica assim Muito agradecido, meus amores de coração Pela companhia O que vale de verdade aqui É a companhia de vocês, tá bom? Beijo no seu coração Que o Papai do Céu Cubra nós grandemente Com o seu mando sagrado Beijo e Tchau, tchau Tchau E é isso aí Dê seu like, comenta, compartilha Ative o sininho pra não perder nenhum vidinho E tchau, tchau 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 Tchau